Bom dia para os senhores, obrigado por terem enfrentado esse trânsito da Nava 7 da manhã, obrigado por terem enfrentado esse trânsito da Nava 8 da manhã, que é o terceiro fórum de difusões, estamos entrando em uma nova etapa agora, que é a criação de comunidades virtuais pela internet. Então, aliás, todo o conteúdo do Brasil já está na internet, basta cadastrar para ter acesso a esse conteúdo. Agora, a questão que está entrando agora é o novo sistema de software que permite a criação de comunidades, onde as pessoas que participam das comunidades podem enviar ativos, podem enviar trabalhos, participar dos fóruns online, e discutir os temas com outras comunidades que estão sendo formadas. A ideia básica nossa é que você tem hoje um conhecimento. O país hoje viveu uma sociedade bastante complexa. Nós temos especialistas em vários temas, em várias áreas, depois que nós tínhamos 10, 15 anos atrás. Só que esses especialistas hoje, eles não conseguem se organizar fora do seu ambiente. Os fóruns políticos hoje, praticamente desistentes como uma posição programática, a imprensa não consegue dar continuidade, a imprensa e a opinião de aquela que deveria trabalhar, as questões desse interesse que o país tem. está muito envolvida com aquele ambiente de chuco que impede o aprofundamento das discussões. E hoje nós temos, com as ferramentas da internet, uma circulação de informações, centenas de vezes mais rica do que a que sai na mídia. São esses fóruns de discussão, são essas trocas, essas listas de discussão que passam pela internet, são blogs, são... Então, a ideia do projeto do Brasil agora, nessa etapa, é a construção de um conjunto de comunidades, é a construção de um conjunto de comunidades para o aprofundamento da discussão sobre esses diversos temas da comunidade. Então, a comunidade, ela vai contar com... Já tem preparado para entrar no ar agora, uma comunidade de saúde, e o país hoje está organizado em torno de comunidades no fundo. Os partidos do eléctrico aí, vocês têm uma comunidade com conhecimento específico, que em geral discute o segundo nível. Por falta de interlocução, por falta de espaço na mídia, e falta de interação com outros setores. Tem a comunidade da inovação, que é uma comunidade que surgiu há alguns anos atrás, que também junta especialistas de boa vontade e também discutindo os temas do seu ambiente. Tem a comunidade de saúde, tem a comunidade das coletivas sociais, tem a comunidade de gestão e inovação. Então, nesse conjunto de comunidades que hoje estamos em globo, que o Brasil tem diversamente mais sofisticado, com a internet nós estamos achando que é a hora de começar a utilizar as ferramentas existentes para começar a dar massa crítica a esse tipo de discussão. Então, você sai do âmbito da discussão em governo, você estimula os partidos políticos, começa a discutir temas programáticos. Então, a organização da comunidade de energia que nós vamos fazer, por isso quem quiser participar, só deixar um cartão que nós vamos enviar um e-mail com os dados de cadastramento, a ideia é o seguinte, nesse seminário, esse seminário vai ser filmado, nós vamos tirar, no final do seminário, o que nós chamamos de um documento mestre. O documento mestre é algo que qualquer pessoa lê, entende, dizer o que é o setor, quais as características do setor, o que nós estamos discutindo, o que nós vamos discutir, digamos, nessa comunidade, essa nova matriz, ele é gérida, risco de apagão e tudo mais. Daí nós estamos preparando, a partir desse seminário também, os trabalhos fundamentais que serão necessários para que as pessoas lêem e possam participar. A parte disso, vão se ver com os convites para a criação da comunidade de energia, parte desses convites para as associações já existentes, para que estendam aos seus associados, parte para nomes que vão surgir aqui no decorrer das discussões, e parte para leitores que querem discutir de forma ampla aí, também nisso não tendo representação, não estamos ligando, ligando as organizações. Eu tenho uma experiência muito rica, muito rica com esse conhecimento difuso que vem por aí. Você joga um tema qualquer, de repente aparecem três, quatro, cinco leitores com visões críticas diferentes, trazendo opinião, trazendo... Isso aí marca uma mudança fundamental na maneira como as informações transitam na comunidade, transitam no país. Você tem o sistema tradicional do MIC, o que que é? Os senhores ficam em uma ponta, o jornalista na outra. Daí, por alguma razão, surge uma pauta no jornal sobre o tema tratado, geral, essa pauta é sempre, se não se fala acostumado, só que você se fala crise, porque, enquanto não se fala crise, não tem pauta, digamos assim. A crise de agroapagão, em 2002, é tipicamente isso. A pauta só ocorre quando tem crise. Daí, o jornalista vai até a fonte, entrevista a fonte. O jornalista não é especializado, mas ele tem uma postura ativa, um conjunto de perguntas que o palteiro coloca para ele, são perguntas de senso comum, não só aquelas perguntas. Ele sabe ver o que é perguntar, que gerar muito bolo, não sabe o que você entende, como especialista, para agregar. É, é uma posição muito, muito lúmula. Póbulo, quando diz, captação de informação, que jogou até hoje, porque, obviamente, você não tinha um outro acionamento tecnológico. Daí, ele pega dez informações, volta para a redação, seleciona duas ou três que ele considera que tem mais impacto do que o monitor, a seleção é dele, ele diz que é relevante ou não, não o senhor, deixa sete de lado. Em geral, como ele tem que cobrir vários temas, ele faz esse tema, concepções, avaliação errada, tanto do que foi dito, quanto do que, do valor, ou da importância, da relevância, do que vai ser publicado, publica. Publica, dá o voto, dá o seu rando do cargo para corrigir os erros de interpretação, e tudo mais, mas a matéria é morta, porque não tem continuidade. Esse é o modelo convencional, e no mundo, que com esse volume de informação, as empresas hoje, as empresas hoje, elas têm ferramentas de informática para tratar com grandes produtos de informação. Desde os indicadores, já tem processos de seleção de informação, tem um conjunto de ferramentas. A imprensa, no modo tradicional, não consegue isso. É muita informação ficar em cima da cabeça do jornal, de tal maneira que o jornal, no dia seguinte, é o que a internet deu no dia anterior. E sempre de uma forma popularizada, de uma forma desagregada. Com o conceito de internet, o jogo muda de figuras. Eu dou um exemplo naquela crise, o próprio avião da TAM, por exemplo, o jornal é um mês para chegar a algumas hipóteses. O blog já tinha, quatro, cinco dias, já tinha chegado um conjunto de hipóteses que os jornais desenvolveram ao longo dos dois meses. E por que isso? Porque o modelo é diferente. Você faz uma provocação, e aí aparece o operador, o controlador de voo. Você nem sabe quem é que joga um conjunto de informações para você. Aí aparece um piloto que você não sabe quem é que joga um conjunto de informações. Então a seleção se dá pelo bom senso e quando é o tema técnico que você não domina, coloca para a discussão e os outros leitores vão dizer se é correto ou não. Então o papel pro jornalismo ele inverte completamente. Quem fica dono da informação não precisa mais de um intermediário. Então digamos, o próprio jornalismo é estimular a discussão, estruturar a discussão e fazer as reportagens que vão transformar um texto, um tema árido em um tema compreensível pelo leitor que não é do setor. Mas numa outra condição. Quer dizer, tudo que ele vai escrever é em cima do que foi discutido. Então não tem como você fugir daquilo que está sendo colocado. Então digamos, em cima desse conceito, desse novo conceito de informação que vem aí com o evento fantástico da internet, a nossa intenção com essa comunidade de energia com a qual vai ser a partir desse seminário identificar os pontos relevantes que tem que ser discutido, que vai ser um documento inércio explicando o setor, o links, os principais indicadores, o que é o negócio que nós estamos discutindo. depois o conjunto de tarefas críticas. São essas discussões que hoje estão de uma forma desagregada na mídia. Tem risco de apagão, tem risco de apagão, qual que é a energia alternativa mais adequada, a bagagem de cana, óleo, gás, então esses hábitos a gente vai discutir. As ferramentas que nós vamos ter, primeiro, é o cheiro cadastrando ou a associação, ela vai estar com os trabalhos dela, com os artigos, com a posição dela, sem mediação. O que nós fazemos no Projeto Brasil é um painel onde a gente vai ter as informações, tudo o que é abrigado por cada comunidade, para fazer a seleção daqueles que tem uma quente do momento, chamar para a comunidade, programar para o programa na agricultura do Projeto Brasil e programar para a página do NIC, que é o nosso parceiro. E a discussão, e depois isso tem, então os artigos, a biblioteca, que são os trabalhos que são colocados, e os temas de discussão. Cada um pode levantar um tema de discussão, é aquele tema de interesse mais geral, você dá o destaque, chama o blog, chama a discussão, e daí o papel do jornalista é de tempos e tempos, é fazer uma freada de alguma ação. Você tem dois dias de discussão sobre o tempo. Você vai lá e se sintetiza em matérias, tudo isso que nós estamos falando está gerando matérias, mas no ambiente em que, digamos, a proposição da informação é dada pelos participantes. Então, vai ter um fórum online de discussão, vai ter a lista de discussão que vai permitir fazer discussão por e-mail também, vai ter uma área com os indicadores principais do setor, que é um ponto relevante em todas as comunidades, aqui são todos os indicadores, nós vamos colocar com a fórmula, vai ter um conjunto de entrevistas convívio e vai ter um conjunto de colunistas também. Esses colunistas que nós vamos convidar a partir aqui do seminário, a ideia é que eles possam produzir ativos periódicos, quinzenais ou semanais sobre o tema e também gravações através de Skype com o vídeo canta, que nós temos um sistema que está sendo introduzindo gravações de entrevistas pela internet também. Então, em cima de tudo isso, você vai consolidando documentos, daí o que é diminuir aquela tecnologia que tem, você vai consolidando documentos, mas dentro de um propósito, de um objetivo a ser alcançado. Ou seja, você tem um documento mestre, esse documento mestre vai discutir tais e tais temas. Então, durante o prazo X, você vai discutir todos esses temas e você vai ser incluído as principais conclusões vão ser incluídas no documento, o que são informações objetivas, são colocadas como informações objetivas, onde há discussão, você deixa claro que há discussão, se há dúvidas sobre, por exemplo, vamos pegar essa questão do risco de apagão ou não. Há uma discussão ampla que é difícil você, digamos a opinião pública, acompanhar, e é até difícil, eu acho que para os próprios agentes acompanhados, por quê? Porque um lado faz o cenário um conjunto de proposições, do outro lado faz o outro cenário um conjunto de hipóxia e não tem o contraditório. Então, o dia que você entra nesse ambiente, você ajuda, através de discussões e de recíprocas, você vai aprimorando os critérios e tudo isso de forma transparente para que a opinião pública mais especializada que está acompanhando, perceba a consequência de um lado e de outro e que, como em toda discussão rica aí, os dois lados no final acabam pensando de forma diferente do que pensavam inicialmente. Então, esse vai ser o objetivo hoje desse cenário, é o cenário, como todo o cenário presencial, não vai dar, obviamente, para aprofundar todos os temas, então, na apresentação dos palestrantes, a ideia central é que foquem naqueles pontos que são fundamentais, que colocam esses pontos, de forma a maneira que a gente consiga captar esse conjunto de pontos através do vídeo também e depois, isso aí, na criação da comunidade, cada ponto deles vai ser aprofundado com entrevista com os palestrantes e com entrevistas com outras pessoas também. Eu chamo a atenção que quando teve essa questão da transposição do São Francisco, foi um caso muito interessante que quando começou a discussão há uns dois anos, três anos, uma discussão totalmente descolada, se levantava um item aqui, toda discussão pública de tema completo, você tem dez pontos a favor, dez pontos contra. Então, o que acontece é que quem é a favor seleciona os pontos a favor e não tem interesse de selecionar os pontos contra as inicias. Então, como se fez a discussão de São Francisco, por exemplo, era um tema muito complexo, nós conversamos lá com o pessoal do Ciro Gomes, com o pessoal da SBC, com o pessoal da SBC, com o pessoal do São Francisco, com os governos dos estados atentados, especialistas de algumas universidades, daí se abre a discussão, esses são os pontos. E avisamos o mundo, olha, vocês vêm para cá com as informações para responder, inclusive, aos questionamentos do outro lado. Então, cada um desses pontos começou a ser discutido. Daí se entra na questão de custo, daí se tem conjunto de dados, parece alguém da fé, que ele vê um privado, nossos exemplos de estudo é totalmente diferente. Daí a questão da energia, o que você tem, o que você perde, o balanço energético, você tem conjunto de dados, parece que o especialista representa. Então, a importância disso, primeiro, a informação fica muito mais apurada, segundo, esse contraditório, com a participação ampla de leitores, ele ajuda a consolidar, junto, esses leitores, o tema, acima das divergências, a importância do tema, e, finalmente, num certo momento, vai dar para estabelecer uma interdisciplinaridade lá entre as diversas comunidades que opõem aí esse universo de transformações que o Brasil está passando. Não tem dúvida que nós estamos no mais profundo processo de transformações da história, toda essa perda de rumo hoje recorre nesse novo que está vindo por aí e tem que ser desenhado nesse momento e nós esperamos que com a criação dessa comunidade a gente consiga avançar um pouco às vezes isso aí mudança isso aí